E aí, pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula um pouco diferente. Então, pessoal, muitas vezes estudamos determinados conteúdos e achamos que são bichos de sete cabeças, que não tem aplicação em nosso dia a dia. Muito pelo contrário. Tudo que nós estudamos nas ciências, em todas as disciplinas, para tudo isso existe uma explicação, existe uma aplicação no nosso dia a dia e hoje estudaremos a concentração das soluções, em especial uma determinada concentração, um determinado tipo de concentração. Então, vamos relembrar primeiro o que é concentração das soluções. Concentração das soluções é a quantidade de soluto presente em uma quantidade de solvente, tá? Em uma quantidade de soluto ou em uma quantidade de solvente. Hoje falaremos especialmente do álcool com concentração 70%, um produto que tem sido muito utilizado com a pandemia do coronavírus. Entre as principais medidas para se evitar o contágio está a utilização do álcool 70%. O álcool 70% tem sido um produto muito procurado em farmácias, supermercados. Contudo, existem álcool com concentrações maiores. Porém, na concentração 70%, é o indicado, é o considerado eficaz. Mas por que utilizar o álcool 70% se existe o álcool em concentrações maiores que 90%, por exemplo, o álcool 92%, como exemplo? Com a pandemia do coronavírus, o álcool 70% tem sido tão procurado que ele tem sido até um produto utilizado de forma fraudulenta. Estão comercializando álcools que não são autorizados, não são feitos de forma correta. Então, deve-se ter muita atenção na hora de comprar o álcool 70%, porque ele se tornou um produto lucrativo. Agora, quimicamente falando, por que álcool 70%? Álcool 70% significa que em uma solução, 70% é constituído de álcool e 30% é constituído de água. Mas aí está a pergunta, bom, 70% de álcool e 30% de água, essa água não era para tornar essa solução mais fraca com essa constituição, com essa porcentagem de água presente na solução? É justamente o contrário, é justamente a água, a presença dessa porcentagem de água, que torna o álcool 70% mais eficaz do que os álcools, que tem a presença de uma porcentagem maior. O álcool é uma substância que evapora muito rápido. A presença da água faz com que o álcool permaneça por mais tempo numa superfície, seja na pele, seja em algum imóvel, algum objeto. É justamente a água que vai fazer com que esse álcool não evapore tão facilmente, quanto os álcools que tem concentrações maiores, tem pouca água na constituição e com isso evaporam com mais facilidade. Então, quanto maior a porcentagem de álcool na solução, mais rápido esse álcool vai evaporar. Ao contrário do álcool 70% e com a presença da água, a água faz com que ele permaneça por mais tempo na superfície. Por ele não evaporar com tanta facilidade, é que ele é indicado para desinfetar, para fazer curativos. No caso do coronavírus, no caso do vírus, o que acontece? A água presente no álcool 70%, além de facilitar a fixação do álcool, o vírus é formado por uma capa de gordura. A água presente na solução, ela vai facilitar com que o álcool atravesse essa barreira de gordura, penetrando no vírus e destruindo. O que não é possível ocorrer com álcool 70% que possuem grandes porcentagens e não possuem água, porque é justamente ela que vai proporcionar essa melhor passagem do álcool 70% para destruir o vírus. É a água que é a água que é o mediador, o facilitador dessa destruição. A mesma coisa, quando lavamos uma louça, utilizamos o sabão para romper a gordura, mas para isso precisamos também utilizar a água. É justamente por isso também que é indicado lavar as mãos com água e sabão, pelo mesmo motivo, porque o sabão também rompe essa gordura e consegue acabar com o vírus, destruir o vírus. Aí vocês vão falar assim, então professora, se o álcool 70% é bom, com concentração menor que ele, melhor ainda. Não, não é bem assim. Álcools com concentração menores que 70%, eles não serão eficazes, pois eles não conseguem eliminar micro-organismo. Como já falamos, com concentração maior que 70%, não serão eficazes, por quê? Porque eles evaporam muito rápido. Vocês podem até fazer um teste em casa. Vocês podem pegar com cuidado o álcool com concentração maior, que é normalmente comercializado aí com mais ou menos o álcool 92 e o álcool 70. Vocês podem pegar uma folha de miniógrafo, é um experimento que tem sido feito aí, e até mostrado em programas de televisão. Nomear, titular, né? Um com a concentração maior que 90 e o outro com a concentração de 70. Vocês podem pingar um pouco do álcool de concentração 90 em uma folha, e um pouco do de concentração 70 em outra folha. Com o passar do tempo, vocês verão que o de maior concentração evapora muito mais rápido do que o 70%. Então, vocês vão confirmar o que essa aula está dizendo para vocês. que o álcool 70% é eficaz, porque evapora de forma mais lenta, porque a quantidade de água presente fixa ele na superfície, ajuda a ele a romper a barreira de gordura que existe no vírus, e faz com que ele destrua o vírus. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat, no horário disponibilizado a vocês, e até a próxima!